Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A guerra se destaca, seja o jogo da passeio lá É o sertão, meio preparada Quando vem, quando vem Boa noite, senhores, senhores Os proibidão E a boa noite, senhores, senhores, muito boa noite Vou mandar uma proposta que não dá pra refusar Vou botar o rosa, a língua, a fuga, 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 a fuga Vou te deixar louca, vou botar o rosa, a língua, a fuga, 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 a fuga Hoje a noite eu vou te deixar louca É pra vantar no paredão Vem que vem, outra vez, cê, qual é a gestão? Sapaquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pagu Então, toma, 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 toma E o W é gestão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Ô, boraê, diz aê Hoje a noite é que é prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, vem assim Vem que vem, vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho Dá um abracinho, avô, avô Então Toma, toma, toma 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 Vem de dança, vai Vem de dança, vai Vem de dança, já, ó Vambora Vem de dança, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma E boraee, visaee Hoje a noite é que é prazer Faz o que quiser fazer Pode até se umedecer No papel Vem assim Vem, 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 vem Que hoje eu tô facinho Vem, vem Traga um abracinho Toma, 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 toma Toma, toma, toma... Bora meus cordeiros, bora meus cordeiros Atenção meu bloco, vem com o gigante Ah, eu guardo esse bloco aí, eu guardo esse boborrinho, eu guardo essa fuleiragem Daniel Trajano, meu irmão, tamo junto Final Fami do Índio O seu canal de entretenimento A pegada pra gente é mais gostoso Swing now Além Eu posso passar na sua casa? Tô indo na tua casa a conversar Sem roupa Tu me deixa suando, eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da pele Eu te pego com força Cê perde na sua boca Gosta de leite, moça Toda vontade é pouca Eu faço um bom jeitinho Com amor e carinho Nós dois do escurinho Vai, vai O seu corpo suado E você é por cima de mim Vem com força Cê tá com força Quando eu te encontrar Cê tá com força de love Tô indo na tua casa a conversar sem roupa Me deixa suando Me deixa suando Eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama de dentro da pele Eu te pego com força Eu te pego com força Feliz aniversário, menina Saúde, feliz aniversário Faço um bom jeitinho Com amor e carinho Nós dois Quero viajar a sua tiktok agora Faz a dança, vai, vai, vai O seu corpo suado E você é por cima de mim Vem com força Cê tá com força Quando eu te encontrar Essa crise é de uma vez O seu corpo suado E você é por cima de mim Vem com força Cê tá com força Quando eu te encontrar Cê tá com força Cê tá com força É sem parar Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Alô, Rona, Vi Tamo junto A gente tá junto no Garota VIP, Rio de Janeiro Bora, Rona, Vi Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é maquinha no pescoço Se ela na volta da criminado Devo de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é maquinha no pescoço Se ela na volta da criminado Devo de frente, você passa mal Carreira gostosa 085 É um paraíso embaixo do Pela estrada fora Do banco da frente Ela faz umas faradas de derrente Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Jamba, Sui Bora Bora, Jornal Bora Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bora, família de nação, music Balança, 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 balança Tu brota aqui Toda sagaz Toda ragaz E a gente faz Filho, Julião, só quero Amo vocês, meus sóis Agora, agora É safadinho, é gostosinho E a gente vai até de manhã Ai, 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 ai E tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Ai, 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 ai Todo lado safadinho, gostosinho Vai até de manhã Vai, ai, 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 ai E tu pedindo, bota e eu botando Vai, ai, 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 ai Tu vai, mas sempre em plauta Meu quarto é o fim da rota Chega jogado, soltinha E na camisa, safadinha A gente vai até de manhã Vai, ai, 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 ai E tu pedindo, bota e eu botando Vai, ai, 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 ai Olavo, gostosinho, safadinho, vai até de manhã E tu mentindo, papinho, botando e vai até de manhã Olavo, gostosinho, safadinho e vai até de manhã Balança, 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 balança Vem, 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 vem Suí, que legal, suí, que legal Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Olha, rapazinho, Brasil, rapaz Eu sei que o teu ex namora, bobo Vai, 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 vai O que você faz? O que você faz? O que você faz? Olha a dor chega no grandão Pra cuidar do teu coração Mas calma, vida Seguir o teu exemplo maior Mas calma, vida Que eu tenho a solução Vai, bico gigante Vai, meu bloco Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu bato de frente Quica em mim Eu bato de frente Quica em mim Para não, para não Vai, vai, vai Quica em mim Eu bato de frente Quica em mim Quica em mim Você tá em mim Eu bato de frente Quica em mim Quica em mim Você tá em mim Eu bato de frente Quica em mim Você tá em mim Quica 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 em mim Galera, tá às cinco da manhã Olha aqui, cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de grega foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai entender Eu tô em Fortaleza, basicamente nela Ô, vagueiro, joga a mão, joga a mão, vai, vai E chorei Quando tocou a nossa música, minha bebê Chorei, 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 chorei Saltar-se da minha morena Chorei, tava quejada E chorei Chorei, 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 chorei Saltar-se da minha morena Chorei, 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 chorei Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Todo branco tem com gigante, mas com a mentir Joga a mão e sempre eu quero ouvir Chorei Então, quando tocou a nossa música, minha bebê Chorei, 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 chorei Saltar-se da minha morena Chorei, tava quejada Eu chorei Quando tocou a nossa música, minha bebê Chorei, 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 chorei Saltar-se da minha morena Chorei E aí, gente É catar-se da minha morena Saltar-se da minha morena Chorei Joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Joga a mão em cima Um, dois, sai do chão Vai, balança, balança, balança Eu conheci um americano lá na vagueja Ela falava comigo, eu não entendia Na minha cabeça ela só queria posar Não tem outra, tomei um, me chamem pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda, 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 roda Roda a mão, roda, roda a mão Um, dois, sai do chão Do chão Do chão Muito obrigado Eu conheci uma americana lá na VAC Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrasar Não tem outra também, um lhe chame pra dançar Ela dizia assim Roda a mão em cima e canta, vai, vai! Roda! Sai! Vai! Um, dois, três e pulga! 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 Se liga não, filha! Canal Fábio do Índio O seu canal Vem crescer e liga! Alô, bloco vir com a gigante! E é zero, ano inteiro, pra chegar no São João Quando chega o desejo, caceteu na concordeira É o forró com o pagode, dominando o pagode Quando escuta, joga a mão em cima e diz Carolina vai no chão 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 Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João Quando chegou o desejo E é o forró com o pagode Quando o vulcão subiu, bora! Carolina vai no chão 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 O Abito Índio O seu canal de entretenimento E a Rinaldinha aceita a papo Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Aceitada que ela tem Maravilha E a novinha senta a planta, onde a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem E a novinha senta lá Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem E a novinha senta lá 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 Mãe! O contrato é proibido Se apaixonar One, two, three! Seita com força Mete a louca Beijando sua boca Senta pequena Senta por cima Que eu tô no clima O dia é diversita Senta com força Mete a louca Eu rasgo tua roupa Beijando sua boca Fica pequena Senta por cima Que eu tô no clima O dia é diversita Meu Santana Óbvio se não gosta Carlos Gabriel, RT Gata não me leve a mão Vocês são um cara legal Gosto muito de te abraçar Eu gosto muito de te ter De estar com você Alô, Daniel Trajano! Pega! Assina o galera do Piauí Teresina Bora, Daniel Trajano Tamo junto, meu bro! Vai, 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 vai! One, two, three! Seita com força Mete a louca Eu rasgo sua roupa Beijando sua roupa Ô, Kika menina Senta por cima Que eu tô no clima O dia é diversita Eu rasgo sua roupa Beijando sua roupa Ai, 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 ai Senta por cima Que eu tô no clima O dia é diversita O dia é diversita E o nome do cantor E o nome do cantor Que está nesse momento cantando agora Eu rasgo sua roupa Para não! 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 Comece do clima Mulher Senado Além! Quer namorar comigo? Tá de balhaçada Eu sou da Rosadia Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer, casamento Eu só quero é cachorrada Nada com trás certinhas Mas eu gosto é da serrada Quer namorar? Tudo bem com vocês? Tá de balhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, eu só quero é cachorro Geração Tik Tok, quem lembra? Quem lembra? E agora? Vai, 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 vai Eu sou botada nas cachorras Botada nas sapaninhas Só disputa, disputa, disputa Nas cutarianinhas Eu sou botada nas cachorras Botada nas ruandinhas Só disputa, puta, puta, puta Putarianinhas Eu sou botada nas costas Botada nas ruandinhas Só disputa, puta, puta Mariazinha Fala não, fala não, fala não Quer namorar comigo? Tá de bala assada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer casamento, Marcelo Tchela Junho Mando quer cachorrada Gosta é das santinhas, mas eu gosto é das cercadas Quer namorar comigo? Tá de bala assada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Eu só quero é cachorro Vai na terra, cê mete nação Vai ligar e agora é bora Vai, 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 vai É só botada nas cachorras Botada nas sapaninhas Vai, vai, vai Escoma Vai escoma Putar no Mommy Vai escoma E essa botada nas cachorras Mantá nas avançinha Tá de bala assada Escoma Personalê É só botada nas cachorras Coma Agora é branca Vire essa minuzinha É a trabalhadora do seguinte, vai, vai Escoma chị Fulheragem não, além Fulheragem não, além Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas que é erra todo dia Bom dia, bom dia, bom dia Em homem você senta, em homem Bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas que é erra todo dia Bom dia, bom dia Em homem você vai, senta, 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 vai E você senta, senta Sem pedagogia, porque que te patrocina GG da putaria Você senta, senta Sem pedagogia, porque que te... Só nil, só nil, só nil, só nil A trinde tá lançada, eu vou mandar um desafio A trinde tá lançada, eu vou... Ei, Robson, escutou isso demais, hein? Amanhecendo um dia, escutando esse caso Abaixa, 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 abaixa o shortinho Canal, fã, 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 fã Olá, bom dia, bom dia Me diz que eu sou um erro, mas que é erra todo dia Bom dia, oi, bom dia Em homem você senta, em homem não se confia Bom dia, bom dia Bota a mão na cabeça e vai no chão, senta, senta, vai E você senta, senta, senta Bom dia, porque que te patrocina É o GG da putaria Você senta, você senta Você senta, senta, senta E você senta, senta Senta todo dia Quem te patrocina é o GG da putaria Você senta, senta Senta todo dia Soninho do povo, brother A trinde tá lançada, eu vou fazer um desafio A trinde tá lançada, eu vou fazer um desafio Meu parceiro Daniel Trajano tá metendo o passinho Bota a mão na cabeça e vai no chão, mulher Vai, vai Abaixa o shortinho Vai, vai, vai Abaixa o shortinho Fura a nariz do caralho Abaixa o shortinho Dá palinha, dá palinha Vai, vai, vai Dá palinha, dá palinha Dá palinha Dá palinha, dá palinha Dá palinha, dá palinha Dá palinha, dá palinha Dá palinha Quem gostou faz o L! De madrugada, eu tava em casa Conectado no Whatsapp Mas as novinhas já tão falando É que eu sou Raparigueiro do Whatsapp Eu sou de plantão Venha com o negão Lá no Whatsapp Chamei a Ana, tá no privado Ela me diz, tá combinado Mas as amigas já tão falando É que eu sou Raparigueiro do espantelado Joga pra cima véi! Sou raparigueiro do Whatsapp Sou desmatelado Sou do Whatsapp Tá combinado Eu sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do Whatsapp Tá combinado Sou raparigueiro Sou desmatelado Sou do Whatsapp Tá combinado De madrugada, eu tava em casa, conectado no WhatsApp, mas as novinhas já tão falando é que eu sou raparigueiro do WhatsApp, eu tô de plantão, venha com o melhão lá no WhatsApp Sou raparigueiro, sou desmatelado, sou do WhatsApp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado, sou do WhatsApp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado, sou do WhatsApp, tá combinado Sou raparigueiro, sou desmatelado, sou do WhatsApp, tá combinado Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Ai, ai, ai Que porra! Swing não! Além! Além! Eu sou de casa, sou de boa postura Me calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Rezinha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regês Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Mão na cabeça E pinobum E pinobum E pinobum Vai Vai no chão, bebê 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 É mais uma dos regês Vai no chão, bebê 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 Tô só de cara, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a menina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o palco tá quebrando Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê, vai no chão, Bê É mais uma do Gê, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai, vai, vai no chão, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Isso, Delícia É mais uma do Gê, Bê E vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai no chão, Bê, vai no chão, Bê Vai no chão, velho, vai no chão, velho Ai, ai, que putzaria Que minha filha não escute seu pai falando isso Tchau, tchau 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 Tchau